Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que você pode aplicar hoje mesmo para ganhar pelo menos R$3.000,00 por mês vendendo como afiliado com vídeo review. Então eu vou mostrar o passo a passo da estratégia aqui para vocês. Com um produto apenas, você pode replicar ela, fazer com vários produtos e ter uma renda muito, muito maior e ganhar dinheiro de fato na internet vendendo como afiliado com vídeo review. Então eu estou aqui na Bripe, uma das plataformas para quem trabalha como afiliado. Produtos físicos aqui, também muito bom de vender com vídeo review. Então aqui nos mais vendidos, eu vou pegar um produto aqui, nessa estratégia é para fundo de funil. Existem outras estratégias de vídeo review que você pode fazer para meio de funil, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Eu vou focar aqui em fundo de funil, para quem já conhece o produto e quer comprar ele. Então nosso vídeo vai dar esse empurrãozinho aí, fazer a pessoa comprar o produto e assim a gente ganha a comissão. Então pesquisando aqui, fiz uma busca rápida mais cedo, peguei esse oculares aqui, vou vir aqui em mais informações do produto. Então ele é um produto físico aí, que ajuda de alguma forma aí a visão da pessoa. Não vou entrar no mérito aqui, se funciona ou não funciona, de fato, se é certo ou se é errado. Mas é um dos produtos mais vendidos, eu vou apenas mostrar a estratégia para vocês. Então descendo aqui, vou vir aqui em detalhes, tipo de comissionamento, isso daqui é muito importante, último clique. Então a comissão tem que vir para o afiliado que divulgar o produto por último aí, já que nós estamos trabalhando com vídeo review. Nosso vídeo vai impactar a pessoa já quando ela for comprar. Então ela vai clicar no nosso link, como é último clique, a comissão vai vir para quem divulgar o produto aí. Se fosse o primeiro clique, não ia adiantar nada fazer um vídeo review. Vamos voltar aqui na descrição. Então aqui é um produto que um frasco dele custa R$197,00 e a comissão aqui é de R$113,00. Então a gente vai ter um gasto aí para vender esse produto. Vai acabar sobrando aí para você R$100,00. R$100,00 por venda, né? Dá para vender um produto por dia, dá para vender bem mais que um produto por dia aqui. Muita gente pesquisa esse produto, eu já vou mostrar, mas trabalhando com a pior das hipóteses, seria R$100,00 por dia de comissão, vezes R$30,00, daria os R$3.000,00. Mas com um link aí você pode vender, por exemplo, 3 frascos, tua comissão já vai para R$148,00. 5 frascos, quase R$200,00 a comissão. Mas nós vamos trabalhar aqui com uma venda por dia, que seriam R$3.000,00 aí para te ajudar. Então eu vou entrar aqui no site do VideoAiki, que é um site que dá as estimativas de buscas da palavra-chave, fornece algumas palavras-chave também. Vou pegar o nome do produto aqui. Vamos copiar, é uma ferramenta gratuita aqui o VideoAiki. Você só precisa de um cadastro simples aí que você faz com a sua conta Google mesmo. Então vamos vir aqui em palavras-chave, aqui no site do VideoAiki, palavras-chave, vamos jogar o nome do produto aqui e mandar pesquisar. Vamos vir aqui em palavras-chave relacionadas. Então a palavra-chave, oculares, 31.000 buscas mensais. Oculares, onde comprar, oculares vale a pena, aqui também tem buscas. Vamos vir aqui nessa, onde comprar aqui. Vamos vir aqui, novamente em palavras-chave relacionadas aqui. Oculares, onde comprar. Deixa eu pesquisar por site oficial. Vamos ver aqui. Então tanto a onde comprar e site oficial aqui tem buscas. E a gente vai fazer um vídeo para isso daí. Além de pegar a palavra-chave, funciona. Por exemplo, oculares, funciona. Vamos ver palavras-chave relacionadas, ó. 9.000 buscas aqui. Então com um único vídeo eu vou ensinar. A minha cópia vai precisar falar onde a pessoa compra o produto, o site oficial do produto e se ele funciona, tá? É um vídeo bem rápido aqui, não precisa ser um vídeo longo. Um vídeo de 2, 3 minutos está ótimo já. Só para sanar algumas dúvidas aí da pessoa. E nesse vídeo você precisa ajudar as pessoas que vão assistir ele, tá? Não adianta você tentar vender o teu vídeo review que você não vai conseguir. Você precisa ajudar a pessoa de alguma forma. Então se você se afilia aí nesse produto, eu já sou afiliado aqui. É só clicar aqui no caso para você se afiliar. Vamos abrir a página de vendas aqui para dar uma olhada aqui. Então aqui não tem muito segredo, ele é um produto que está muito vendido. Tem muita gente pesquisando por ele. Devem ter vários anúncios aí no Facebook, no Google para esse produto. E as pessoas são impactadas e vêm para o YouTube e pesquisam se o produto funciona mesmo. Aí ali ela vai decidir se ela compra ou não. Então esse produto aqui resolve uma dor muito forte, né? Que é problema de visão. Nem estudei aqui certinho o produto. Mas tem uma página de vendas legal aqui. E eu fiz uma análise da página de vendas aqui. Também pesquisei o que as pessoas comentam aí nos vídeos review, nos outros vídeos review. E baseado nisso eu fiz um vídeo, vídeo bem rápido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Fiz um vídeo e já fiz a capa do vídeo. Deixa eu mostrar a primeira thumbnail que vai ser do meu vídeo. Thumbnail simples também. Nada muito sofisticado. Tem um produto, cuidado, alerta aqui. Bem simples de fazer, fiz no Canva. E o que você precisa fazer aqui? Não pode ser uma coisa muito sofisticada, tá? Tem que ser um vídeo de uma pessoa comum tentando ajudar uma outra pessoa. Então eu bolei uma cópia aqui como se eu tivesse comprado esse produto para o meu pai, né? O meu pai queria comprar esse produto, pediu ajuda para mim. Eu pesquisei sobre o produto e descobri que ele só é vendido no site oficial, que lá tem a garantia. Tá? Eu bolei essa cópia rapidinho. Você pode fazer algo mais sofisticado aí se você quiser, uma história. Aí eu gravei um vídeo com a tela do computador e com a minha voz. Para esse tipo de vídeo review aqui, você usar a voz robótica já não está funcionando muito mais. Não funciona muito bem mais. Porque está se sofisticando o mercado, tá? A pessoa quer a opinião de uma pessoa comum. Então aqui tem a opção de você usar a tua voz, tá? Sem aparecer, gravando a tela do computador. Se você aparecer é melhor. Mas se você não tem aptidão ou não quer aparecer, você pode contratar um freelancer para gravar esse vídeo para você. Faz a tua cópia, aí você pode vir aqui no site 20pila, por exemplo. Tem o site Orkana, tem o 20 conto. Tem aqui, por exemplo, eu vou gravar um depoimento para o seu produto. Tem um monte de gente aí gravando depoimento, tá? O interessante aqui, se você for usar essa estratégia, você vir aqui em lançamentos. Já está filtrado aqui por depoimentos. E tem as pessoas mais novas que estão chegando e oferecendo o produto, oferecendo o serviço para gravar um vídeo para você, tá? Então essas pessoas que estão chegando agora, geralmente elas não estão muito famosas na internet. Não tem muita gente utilizando o serviço dela. Se você for optar por esse caminho de contratar um freelancer, tá? Funciona muito bem também. Na verdade funciona melhor do que você fazer um vídeo sem aparecer. Dependendo do freelancer, é claro. Tem que ser uma pessoa convincente ali no vídeo. Mas enfim, essa é uma das opções aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir meu vídeo aqui para mostrar para vocês como é que ficou aqui. Beleza? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te ajudar. Para você que quer saber mais sobre o produto Oculares. Se ele funciona, se ele vale a pena, onde comprar, o site oficial do produto. E essas dúvidas aí que muitas pessoas estão tendo na internet nesse momento. Na verdade, quem queria fazer o uso do Oculares era o meu pai. E então ele me pediu aqui alguma ajuda aí quando ele decidiu aí comprar esse produto. Então depois de muita pesquisa aqui na internet, eu acabei descobrindo aí que esse produto ele só é vendido no site oficial. Que é esse site que vocês estão vendo aqui na tela do computador nesse momento. Então ele não é vendido na Shopee, no Mercado Livre e também não é vendido em farmácias. Então além de que, somente aqui no site oficial você tem a garantia de 90 dias de satisfação aí. Então você compra o produto e tem até 90 dias aí para decidir se você quer ou não pedir o reembolso. Então é uma garantia bem legal aí que somente o site oficial aí do produto tem disponível aí para quem vai comprar. Então na época meu pai ia comprar esse produto aqui pelo Mercado Livre. Então sorte que ele me pediu ajuda porque eu vi que muitas pessoas não sabem disso e podem acabar comprando nenhum produto que não é original. Que não vai trazer nenhum resultado e que também não tem nenhuma garantia e nem seja regulamentado aí pela Anvisa. Então meu pai usou o produto, ele está gostando muito do produto e ele me pediu hoje para fazer uma nova compra para ele. Então de início ele comprou esse kit aqui com apenas um oculares para ele testar mesmo o produto. Então ele testou, gostou e hoje ele me pediu para comprar mais desse produto aqui. Eu vou comprar esse daqui com três. Você compra dois e ganha mais um. Então é pague dois e leve três com o frete grátis. Na primeira compra ele teve que pagar o frete. Agora é frete grátis aí porque é um número maior de produto aí. Então se você tiver interesse e quiser dar uma olhada eu vou deixar aqui na descrição, no descritivo do vídeo, aqui embaixo do vídeo, o site oficial do produto onde eu comprei para o meu pai, que é o site que tem a garantia de 90 dias. Então eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, fico alerta aí para você. Até o próximo vídeo. Fui. Beleza, é um vídeo bem rápido, deu dois minutos e pouquinho ali. Então eu contei uma história ali, nem vou entrar em detalhes se é certo, se não é certo. Isso é só para mostrar para vocês a estratégia, como que funciona. Então eu fiz um vídeo review ali, falando do produto, falando bem. E a chamada para ação eu não falei, clica no link oficial aqui embaixo, falei que eu ia deixar o link ali para a pessoa, se ela tiver interesse, para ela dar uma olhada no produto. Fiz o alerta ali para não comprar sem ser no site oficial. Beleza? Então agora eu vou subir esse vídeo para um canal aqui. Então eu estou aqui num canal, canal pequeno do YouTube, canal Fábio Coutinho, tá? Eu vou mostrar para vocês como subir o vídeo aí para fazer a estratégia. Então aqui no teu canal, no canal, no caso eu venho aqui em criar e enviar vídeos. Vamos arrastar aqui o vídeo para o YouTube. Vamos arrastar aqui a miniatura do vídeo para o YouTube. Beleza? Colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar oculares. Funciona. Aqui nem precisa fazer SEO para arranquear o vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você vai colocar esse teu vídeo aqui no topo das pesquisas. Então aqui eu vou colocar saiba mais. Dois pontos aqui na descrição do vídeo. E aqui vai o link de afiliado, tá? É, você pode usar o teu link encurtado aí no Bitly. Então você pega o teu link de afiliado na Bripe, entra no site bitly.com e encurta ele, tá? Aqui eu não vou colocar porque eu só vou te mostrar como é que funciona essa estratégia. Mas seria o seu link de afiliado aqui na descrição do vídeo. Saiba mais o seu link de afiliado. Beleza? Não precisa colocar mais nada aqui. Próximo. 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 Deixa aqui em não listado mesmo. Não precisa nem deixar público o teu vídeo, tá? Você pode até deixar ele público. Fazer um SEO para você tentar ranquear ele no orgânico, tá? Se o teu canal for um canal pequeno, dificilmente você vai conseguir ranquear. Então por isso que eu deixo não listado. Além de que as pessoas não vão poder copiar meu vídeo daí. Se eu deixo ele listado. Beleza? Então vem aqui em salvar. Então aqui está meu vídeo, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Faltou só o link de afiliado aqui que eu não vou colocar, tá? Essa estratégia aqui eu não vou deixar ela pública. Agora o último passo é vir aqui no Google Ads. Você precisa ter uma conta aqui no Google Ads, que é o site que você faz anúncios no Google. Então você vai pegar esse teu vídeo aí, bem feito, né? Teu vídeo review. E vai pagar para o Google aí para ele colocar ele no topo das pesquisas. Você vai pagar 5 centavos por visualização, 6 centavos. Você vai pagar um valor bem baixo. Então por isso que é uma estratégia muito boa. Você só não consegue vender com essa estratégia aqui se o teu vídeo for muito ruim mesmo. Você vai pagar centavos ali para mostrar o teu vídeo para pessoas que querem saber sobre o produto. Então vale muito a pena essa estratégia aqui, tá? Entra aí no Google Ads. Se você não tiver uma conta, vem aqui em começar agora e cria sua conta aí. É bem rápido de criar também. Eu já tenho uma conta e eu vou começar aqui. Então eu estou aqui em uma das minhas contas do Google Ads. Depois de você fazer o seu cadastro, você vai cair numa tela como essa. Ou parecida como essa. E você precisa encarar esse negócio aí como um negócio de fato, né? Você precisa encarar, vender como afiliado com vídeo review como um negócio aí. Para você realmente ganhar dinheiro. Então aqui você vai investir R$20 por dia. Vai fazer pelo menos uma venda aí. Mas você pode fazer duas, três vendas. E ter R$300, R$400 de comissão investindo R$20. Então você pode gastar centavos aqui muitas vezes. E fazer uma venda que vai te gerar R$150 de comissão. Por isso que vale muito a pena. Então aqui não tem segredo. Só vir aqui em nova campanha. Aqui você vem em criar uma campanha sem meta. Esse tipo de campanha aqui ela é muito boa. O Google gosta muito dessa campanha. Porque você não está tirando as pessoas do YouTube, né? Você está fazendo um anúncio para as pessoas assistirem o teu vídeo. Então por isso que funciona muito bem esse tipo de campanha. Que você paga bem pouco. Então aqui você vem em vídeo. Aqui não mexe em nada. Aqui está marcado receber visualizações. Vem aqui em continuar. Essa conta aqui ela está um pouco diferente da que eu uso de fato para fazer os anúncios, né? Então aqui vamos dar o nome para essa campanha. Vou colocar oculares. Funciona. Qual o site oficial, qualquer nome. Estratégia aqui você pode deixar em CPV máximo. Nem dá para mudar de fato aqui, na verdade, né? O orçamento aqui. Quanto você quer gastar? Vamos deixar aqui, ó. Diário. Quanto eu quero gastar por dia nessa campanha? R$20,00. Lembrando aqui que você vai gastar R$20,00. Mas você vai fazer vendas que vão te trazer um retorno muito maior que isso, né? Se teu vídeo estiver bom. Se teu vídeo estiver legal. Então R$20,00 por dia. As redes aqui, importantíssimo. Desmarca essa rede aqui, ó. Vídeos parceiros, parceiros de vídeo na rede de display. Não, desmarca. Não pode estar marcado isso. Senão o YouTube aqui, o Google vai mostrar teu vídeo aqui em um monte de lugar. Em aplicativos, sites parceiros. Deixa desmarcado. Locais que você quer que sejam exibidos esses anúncios no Brasil, né? Até porque a entrega do produto é só no Brasil. Idiomas. Deixa português e inglês. Aqui é o idioma do dispositivo das pessoas, tá? Muitas pessoas têm o celular ou o computador em inglês. Então deixa em inglês mesmo. Vídeos relacionados não mexe. Configurações avançadas aqui, ó. Vem aqui em dispositivos. Definir uma segmentação. Você pode tirar telas de TV. Vou tirar tablets também, tá? Não quero que o meu vídeo apareça para quem está na tela de TV e nem nos tablets. Porque quem está nesses dispositivos aí geralmente não compram, tá? Vou deixar só celular e computador mesmo. Aqui não mexe em nada. Vamos dar o nome aqui. Pode dar o mesmo nome. Oculares. Funciona. E agora vamos vir aqui em palavras-chave, tá? Essas palavras-chave que vão ser... Que o meu anúncio vai aparecer para quem pesquisar elas. Então eu vou vir aqui no site RapidTags aqui. Fazer uma busca aí por palavras-chave. Aqui eu vou pesquisar por oculares funciona. E vou mandar pesquisar. Então aqui ele me gerou um monte de palavras-chave. Eu vou olhar aqui e vou tirar as que eu não vou precisar. Beleza? Oculares funciona. Funciona mesmo. Oculares. Oculares é bom. Vale a pena. Site oficial. Onde comprar. Oculares comprar. É seguro. Como usar. Eu vou tirar essa. Pessoa... Porque eu não ensino ali como usar o produto. Então não quero que o meu vídeo apareça para essa pessoa aqui que pesquisa isso. Oculares resultados. Original. Anvisa. Vou tirar Anvisa. Glaucoma. Vou tirar. Depoimentos eu vou deixar. Ardência eu vou tirar. Benefícios. Colírio. Fórmula eu vou tirar. Não falo da fórmula no vídeo. Oculares olho eu também vou tirar. Bula eu vou tirar. Desconto. Visão. E deixar essas palavras aqui. Então eu vou copiar elas. Venho aqui. Volto aqui no Google Ads. E colo essas palavras aqui. Então eu preciso deixar linha. Cada linha uma palavra. E tirar a vírgula. Então eu apago a vírgula. E dou um enter. Eu vou organizar essas palavras-chave aqui. Oculares. Tiro a vírgula. E dou um enter. Cada palavra-chave tem que ir em uma linha aqui. Então site oficial. Onde comprar. É seguro. Resultados. Original. Aqui tem uma que eu não vou usar. Oculares clinic. Depoimentos. Benefícios. Aí você vê aí. Tá. Lembrando que não é pra você fazer a campanha igual que eu tô fazendo aqui. Tá. Faça com outro produto aí. Se todo mundo for fazer do mesmo produto aí. Não vai funcionar. E aqui. Eu vou deixar. As palavras-chave aqui. Entre aspas. Eu gosto de deixar entre aspas aqui. Então eu preciso colocar todas elas entre aspas aqui. Então beleza. Coloquei todas elas entre aspas aí. Pra ficar uma correspondência ampla aí. Então se a pessoa pesquisar qualquer coisa relacionada a isso aqui. Por exemplo. Oculares funciona. Ou funciona. Oculares vai aparecer. Então vamos descer mais aqui. Não mexe em nada. Deixar aqui o rapid tags. E aqui eu vou colocar o link do meu vídeo. É esse link aqui. Copio ele. Vou colar ele aqui. Lembrando que teu canal ele precisa estar verificado aqui. Deixa eu só marcar aqui no anúncio em feed. Esse canal aqui ele tem que estar linkado com a sua conta do Google Ads. Pra isso você vem aqui em configurações. No seu canal aí. No estúdio de criação do seu canal. Vem em configurações. Canal. Configurações avançadas. Aí aqui tem que vincular uma conta do Google Ads. Você clica aqui em vincular conta. Pode dar o nome pro seu link aí. Google Ads. Tá? E aqui você coloca o ID da sua conta do Google Ads. Que seriam esses números aqui em cima. Aqui ó. Vou fazer isso daqui com vocês. Cola aqui. E vem aqui em concluído. E em salvar. Depois você vem aqui no seu painel do Google Ads. Vai aparecer uma notificação aqui pra você permitir que seja feita aí essa vinculação. Beleza? Então aqui vamos colocar um título. É... Colocar aqui. Será que o oculares funciona mesmo ou não? Colocar na descrição aqui. E assista este vídeo antes que ele... Seja retirado do ar. Beleza? Coloquei aqui um título que vai aparecer aqui em cima. Será que ele funciona ou não? E a descrição que aparece aqui embaixo. Tá? Esse tipo de vídeo aqui vai aparecer quando a pessoa estiver pesquisando por algo. Deixa eu entrar aqui no YouTube pra mostrar pra vocês. Então eu vou pesquisar aqui por marketing digital, por exemplo. Vamos ver se vai aparecer algum anúncio de vídeo em feed pra essa palavra-chave. Então aqui apareceu um. Então aqui a pessoa pesquisa marketing digital aparece teu vídeo aqui. Tá? Pra pessoa clicar e assistir. Então aparece na frente de todos aqui. Por isso que é uma estratégia muito boa aí. Então aqui você pode ver como é que fica na versão celular. E aqui na versão computadora. Fica aqui teu vídeo no topo. Então a pessoa vai pesquisar. Oculares funciona? Onde comprar? Então vai aparecer aqui teu vídeo por primeiro no resultado de búsqueda. A pessoa vai clicar pra assistir teu vídeo. E vai ter teu link de afiliado na descrição. Você pode dar um nome pra esse anúncio aqui. Colocar oculares. Funcionar. Aqui é o lance. Quanto que você tá disposto? Até quanto que você quer pagar por uma visualização? Então aqui ele já me dá uma base aqui. Pagar até 10 centavos aqui pra você aparecer em todos. Então vou colocar 10 centavos aqui. Então eu não vou gastar mais do que 10 centavos por visualização pra esse vídeo. E aqui do lado direito ele me dá uma estimativa aqui ó. Gastando ali os 20 reais por dia que eu estipulei. Esse vídeo aqui vai ter de 2 mil a 5 mil e 900 visualizações por dia. E eu vou gastar por visualização de 3 centavos até 10 centavos tá. E o meu teto máximo vai ser 20 reais por dia. Então eu vou ter aqui por dia umas 2 mil e 500 a 3 mil visualizações de pessoas que querem comprar o produto. E só não vou fazer venda aqui desse produto se meu vídeo review for muito ruim. Beleza? Então não tem como não vender com essa estratégia se você fizer um vídeo aí que ajude as pessoas de fato. Não que você queira só vender. Aquele tipo de vídeo que começa o vídeo a pessoa já fala o link tá aqui embaixo. Compra lá que funciona. As pessoas estão mais espertas aí tão mais sofisticadas aí como a forma que os vídeos são entregues a ela no YouTube. Então depois disso você vem aqui em criar campanha. Eu não vou publicar essa campanha aqui. Uma que eu não coloquei o link de afiliado. Eu já tenho outras campanhas similares rodando. E você acompanha no seu painel do Google Ads. A minha conta é mais antiga aqui. Geralmente meia hora já aprova a campanha aqui. Só que pra ela começar a rodar. Pra ela começar a ter impressões aí. Demora aí em torno de 24 a 48 horas. Beleza? Então ela fica travada por um tempo aí. E depois ela começa a rodar. Aí vai de você fazer testes aí com outros produtos pra ver qual que vende mais aí. E aperfeiçoando o seu vídeo review. Eu gosto de deixar sempre o ticket do produto. Por exemplo ali eu estipulei 20 reais por dia. Minha comissão vai ser 113 reais. Eu gosto de deixar ali uns 5 dias pra gastar 100 reais ali. Se não vender eu paro, tá? Aí parte pra outro produto. Quer dizer que aquele vídeo ali não tá funcionando pra aquele produto. Mas geralmente com 2, 3 dias aí você já fez bastante vendas dele. Beleza? Desde que você tenha um vídeo review aí que seja confiável aí. Que consiga vender pra você. Então capricha no vídeo review. Essa estratégia você pode deixar ela rodando por muito tempo. Enquanto o produto estiver sendo vendido. E tem uma outra estratégia pra você fazer esse tipo de vídeo. Só que pra meio de funil. Isso eu vou falar num outro vídeo. Beleza? Então o vídeo de hoje era isso. Espero ter te ajudado. Fiquem com Deus e sucesso a todos. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto